Eu tava mal precisando de ideia pro começo de vídeo criativo, mas... Sei lá... NÃO! Cara, eu confesso que eu sempre quis ser uma cabra, cara. Então... Hoje eu... Hoje eu vou ser uma... Cabra! O quê?! O que esse cara acha que é?! Pô, mano, eu tenho um olho bizarro, né? Ô, seu merda! Ô, seu... Seu merda, chego com uma cabra! Demônio! Ai, desgraça! Porra! Ô, não vem que testemunha, não! Ô, só fui... Ô, caminhão, tô tentando atropelar, caminhão, tô vendo? Ô, caminhão! Ô, caminhão! NÃO! Fiquei em ponto por isso. Caralho, é muito irado de ser uma cabra, velho. Ó, assim que se corre com estilo, ó. Ih, hi, hi! Ô, o pessoal... Ô! Ô, tu não levanta que não... Um cara misterioso, não! Ô, seu merda! Eu sou a cabra do capeta, ô, seu merda! Ô, seu... Eu vou te lamber agora. Vem cá, deixa eu te lamber, cara. Eu só te lamber! Oi! Vou até lamber esse... Esse bagulho... Eita, cuzão! Eita! Ô, tu não me ignora, não! Ô, sua puta! Eu sou a putzinha pessoa, ô, sua puta! É, sua... Foi? Cara, tu tropeçou em mim. Vou até invadir essa loja aqui de vozes. Ô... É isso que dá pra entrar aqui! Dá pra entrar aqui! A cabra chegou! A cabra chegou! Causa do pânico! E... E posições demoníacas. Afinal de tempo! Isso é umussa... Que jogo de doente, cara! As indústificadas tais como jogo foi. Quêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê? Porque você se jogou? Eu vou te lamber, vou te lamber até a morte. Ozeichom sexual! Me dá essa coroa aqui porque eu sou uma rainha... Tá tirando! para quebrar carros e ficar com o bar de música música que bota no vídeo sou eu o conhecimento meu deus tá tirando pra cá em cima ele cai em cima ele cai em cima do boi eu quero no boi metrônico mecânico tô no mecânico que merda é essa velho não eu sou eu sou a melhor cabra do mundo cara puta que pariu mano olha cara isso aqui é estilo velho apanha pra ela tartaruga ninja ou um casar ódio e dor vamos entrar aqui inclusive o tartaruga ninja tá fazendo peso caralho gente eu vou entrar aqui e danificar essa máquina eu posso tá ficando tá ficando muito demoníaco beleza peraí vamos tentar ser um pouco normal gente eita porra eu sei nadar velho eita porra não 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 sou filho da puta tem 60 segundos pra te machucar e causa dor vem cá vem cá vem cá causa dor de causa dor eu não tenho nenhum ponto quebra eita porra deixa eu jogar ela na água sofra tá oi tudo bem o que temos nessa loja que que é isso meu deus eu sou do diabo agora que irado sai quebra tudo eu sou do diabo posso fazer essas coisas que eu sou do diabo se você reclamar eu vou responder o que pra você sou do diabo sai da minha frente suas porras suas porras nossa velho é uma mega rampa cara subindo rl tio não meus amigos eu achei meu habitat natural a natureza que botou vocês aí amigos eu vou te salvo eu vou salvar eu vou salvar meus amigos cara tu é meu amigo salvei tu é meu amigo também tá tudo bem amigo viveu não vive amigo vou te lamber vou te lamber tô também com a minha língua azul cara viveu viveu morreu eu tenho que salvar meus outros amigos agora esse aqui dá pra salvar aqui posso salvar amigo agora tem que lamber né lambe lambe salve amigo venha para a vida de novo vida vem curtir a vida a vida veio pra vida um caminhão irmão pau como você oi amigas hahaha vou te lamber porra isso aqui é tesão em perna ficou mole mesmo e carai vou brincar amigos é melhor jogar melhor jogar temos um brinquedo para vir gente cara olha só porra nossa velho eita porra ele elogiu a gente cara isso é isso é foda depois de muita batalha assim muito muito esforço suor assim dedicando tudo de si aquele propósito de vida ser a melhor cabra e a partir de um momento cara passa uma pessoa e te aplaude tu tá entendendo ela te aplaude então tu olha aquilo e tu fala velho eu alcancei meu objetivo eu alcancei meu objetivo eu batei tanto eu fiz o vídeo da minha vida o vídeo da minha vida é isso e de repente um cara me aplaudiu aquelas pausas pô estraguei tudo mas é isso ai galera espero muito que vocês tenham gostado cara que jogo foda eu acho que criaram esse jogo pra vir pro canal tá ligado tipo ó vamos criar um jogo pro capcom gravar vamos então vamos criar esse jogo velho que jogo foda com certeza eu vou trazer mais galera vocês podem esperar porque esse jogo é muito engraçado cara que merda esse jogo comédia então cara vou pedir pra tu deixar o teu gostei aqui embaixo que isso ajuda demais no canal manda pros teus amigos cara compartilha nas redes sociais tudo ajuda muito velho no crescimento e cara eu to me esforçando muito pra trazer um bom conteúdo pra vocês então acredito que vocês estão gostando se vocês estão gostando mais pessoas podem gostar pense nisso e é isso ai muito obrigado valeu galera falou tchau 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 tchau